g2a.com Bom amigos pessoal, são exercados e estamos aqui no volto para mais um vídeo de GTA 5 online A principal forma de transmitir a tuberculose é através da tosse E eu tô aqui com a missy Oi pessoal, come se tu me engano Cê saiu a intra? Pessoal? Tá bom Tá Maconha Bem pessoal, estamos aqui numa corrida chamada Epic Supercom State Não, State não Errou Errou fio, errou fio Epic Supercar Skatepark Eeeeeee Em que consiste pessoal? São rampas como se fosse um parque de 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 Como é que se chama? De skate? Se for skate Eu vou fazer do skate que ela não vai skate Só que vai ser com carros né E nós vamos aqui com o nosso entity Eu acho que tinha um fugindo da policia Olha pra isso Este levou porrada, este levou porrada no ojo É isso mesmo Levou porrada no ojo Ih o velho, olha o velho meu, o velho militar Será que estás bem equipada? Não sei Estás com um bom carro? Estás dentite? Bora lá então 3, 2, 1 Eu não comecei com booster Eu peguei de alguém Começaste com boost Eu comecei sem boost Comecei com boost E agora pra onde? Mentira, não é que me empurraram Mentira que me empurraram Não passei a porcaria do ponto Não é possível Não é possível O ponto do passeio muito alto Espera ai É eu também Ai agora fui muito alto outra vez Calma ai Por que que eu estou em ultimo? Só a mim Só a mim Mas eu estou bem atrás Eu estou em sétimo Ah então eu estou em oitavo Estás em oitavo? Nono Estás em nono Meu Deus do céu Ai Estás em sexto Yeah Estás em sexto Viva Viva Não sei nem como é que ali aquele gajo explodiu Mas tudo bem Espera ai Vamos lá amor Vamos lá amor Isto é como? Isto é como? Ai nós temos que cair ali Ué porque que eu peguei e não pegou Eu não entendi o que ele falou Espera Eu já percebi como é que isto é Eu já percebi como é que isto funciona Tem de ser sem muito impulso Porque senão não dá bosta Ok afinal é preciso impulso né Calma ai Eu não consigo pegar nem o primeiro AHHHHH Por que que me tinham que pôr Filhas da mãe Foda-se Não consigo Mas vai de pra cá Olha o que tu fez agora Eu Eu fiz O que que eu fiz? Não é um tunel amarelinho não? Sou Então O que que eu fiz? Acabou de me empurrar Eu te empurro Não 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 Eu só te empurrado por outro amarelo mano O teu carro é cor-de-rosa? É Eu usei em torno cor-de-rosa? Sim Fui eu que te empurrei Passaste por cima de mim Oi Passei agora o ponto VIVA VIVA Este filho da mãe aqui atravessado Que é meu Yeah Estou a conseguir Estou a conseguir UUHU Ah não Mentira NÃO 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 É POSSIVEL Eu vou ter que fazê-lo tudo outra vez Ah não Meu Deus do céu Passa o ponto Vai logo Passa Exatamente NÃO Isso Por que que alguém tem que embarroar comigo? Ok Estou em quinto Estás em que lugar? Eu estou em oitavo Estás em oitavo? NONO Em oito? Estás em oito? Estás no meio da rampa cara Eu estou em quinto Eu tenho que passar aquele gajo Aquele gajo está com carro bosta Esse pessoal fica caindo no meio da rampa Esse gajo está com carro bosta Eu tenho que conseguir passá-lo Ok Eu afinal fui sem impulso agora Sai 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 Fui sem impulso agora Ai que burro O que que eu tinha que fazer? Será que eu tinha que fazer um loop? Não é possível mesmo Já sei como é que eu vou fazer E os gajos conseguiram fazer? Não é possível Já sei como é que eu vou fazer Vai Agora sim caraças Agora sim vou conseguir Não Meu Deus seu Meu Deus seu Calma E aqui assim Em ordem Em direito Que filha da mãe meu Mas qual é a tua cena? Não caí O que é que te serve isso? Burro de bosta Burro O que é que te serve isso? Filho da mãe Anda anda Vai Filho da mãe Não caí Caí Eu não to louco Como é que eu to em ultimo? Eu não sei como Eu tava em segundo Mas agora to To em quinto outra vez Terceiro To em terceiro Filha da mãe Tinha que vir o gajo empurrar-me meu Tinha que vir Tinha que vir todos Não Foi tu né Fui eu claro Tenho culpa caraças Claro que tenho Não tenho não To em segundo amor To em segundo amor Eu tenho que conseguir olhar a corrida Eu tenho que conseguir Espera ai mas são duas voltas Eu ainda passei o ponto Morre são duas voltas Morre são duas voltas Morre são duas voltas São duas voltas Eu acho que eu não sei que tinha Passado aqui Meu Deus Que que foi isso? Que que foi isso? Que caminhão foi esse? Se pôr num caminhão a toa Morre se pôr num caminhão a toa E tava tipo a dançar no ar E depois caiu Que loucura What the fuck foi isso? Ele dançava bem? Dançava Tava a dançar Na sacudura Eu não sei onde é que ele tá Ah, cala a boca Eu já ia falar à toa Ai, caraças, não, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tchananana 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 Ah, filha da mãe, mano Vai apanhar lá Batatas, meu Nuno Vai, vai Vai, isso Isso, agora vamos Agora vamos pro carago Se eu não fizer isto rápido, não me dá Pronto Assim devo conseguir Assim devo conseguir Era pra eu conseguir Tá, obrigado Eu não fiz nada Eu não te fiz nada agora Nem te vi ainda Passa o ponto Isso mesmo, vai Triângulo, vai Vai embora Não, cara, não me empurra Não me empurra Exatamente Exatamente Passa o ponto agora Isso mesmo Summo Não, passei o... Não consegui passar o ponto, meu Mojinho, não consegui passar o ponto, Mojinho Mojinho, não consegui passar o ponto, Mojinho Não consegui passar o ponto, Mojinho Carago Que bosta Por favor, cai redinho Nossa, que bosta Não, não, não Pera aí Agora sim, agora estou indo bem Agora estou indo bem O problema é que eu acho que não vou conseguir passar o que tenho primeiro Nunca mais na vida Aliás, eu acho que o primeiro lugar já acabou há quatro anos atrás Não sei Será que acabou? Eu não o vi acabar Eu acho que sei onde é que está o primeiro lugar Acho que sei onde é que está o primeiro lugar Acabei de o ver, eu acho Acabei de o ver Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele vai passar o ponto Não vou deixar que ele passe Não! Passei o ponto Explodi, mas passei Por que sempre quando eu tô em cima Alguém vem e me derruba? Porque foi sem querer querendo Foi não Foi sim Ah não! Quem é que me fez isso? Que filhas da mãe! Como é que é possível? Foi sem querer querendo Oh caraças Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo polado Viva Modinho, tô indo contigo Modinho Caraca, caí em cima de um gás Não, que aí filha da mãe Não dá Não dá pra fazer isto, meu É impossível Meu Deus seu Calma Vamos aqui Não! Não! Pelo amor de Deus Sai daí, verde Ah mano Ah mano, pelo amor de Deus Isso mesmo, empurra Empurra toda a gente Empurra toda a gente Empurra Isso, empurra o gás Empurra Vai, vai, vai Vai-te lá embora Vai-te lá embora Filha da mãe, mano Caraças, meu Não dá pra passar a porcaria Meu, eu já perdi o segundo lugar, amor Os gás não me deixam passar Claro que não Eu tô em oitavo Como assim? Pelo amor de Deus, meu Olha pra isto E não tô conseguindo fazer esta porcaria E o que tá em terceiro já passou O que tava em terceiro já passou Tá em segundo na boa Que filha da mãe, meu Tô em quinto Eu tô brabo Não é possível Sai daqui, caraças Mano, a sério Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, meu Olha pra isso, mano Eu tô brabo Mano Parem de me empurrar Pelo amor de Deus Parem de empurrar Eu não vou parar de empurrar, hein Mano, por quê? Eu acho que todo mundo Tá entendendo a mesma coisa, sabe? É, mas Meu Deus do céu Se empurrarem Ninguém vai conseguir nunca Nunca na vida Olha pra isto Olha pra isto Olha pra isto Meu Deus do céu Não vou parar de conseguir fazer a porcaria da comida Passe aí o ponto Eu quero conseguir fazer a comida, mano Passe aí o ponto Eu quero Ainda assim eu tô inseto Eu quero conseguir Não consigo Vou chorar Agora que eu tô dando a segunda volta Ah, filha da mãe, mano Sai daqui Sai daqui, branquela Sai daqui, branquela O primeiro lugar Tá flutuando no ar Vai Vai Pelo amor de Deus Vai Vai agora Vai agora Vai agora Vai agora Exatamente Oh damn Consegui passar a porcaria do ponto E acho que Olha, filho da mãe acabou em segundo lugar Vou ficar em terceiro Oh, bocarago Cala-te Cala-te, bosta O gajo ia falar Agora vou levar a iniciar Filha da mãe, meu Como é que é possível, meu? Eu tava em segundo E ainda conseguia pra ficar em primeiro Que bosta O pessoal todo atravessado Porque eu ainda tô tentando subir Ah, ok, já percebi Ah, esse salto não vai dar Esse salto foi o mal Meu Deus do céu Vai ser complicado, então Esse salto é bem complicado Caraças, esta corrida foi difícil, meu Muito difícil Meu Deus Cuidado do mal Se não der certo Tem uma técnica Tá, peraí Peraí Qual é a técnica? Vou tentar subir aqui Mais uma aqui Se não der, olha O que é que vai te fazer? Pera que vai dar Vai dar Deu Boa, boa, boa Vai Não Caramba Boa, passaste o ponto Boa Não, não Tá bom, sim Passaste o ponto Vai lá Ah, meu Deus do céu, meu Ai, ai, ai Meu Deus Pronto Ainda vai ficar em quarto, amor Não, quarto não Em quinto Será que eu consigo Não sei se consegue ficar em quinto Não, porque ainda tem aquela outra Eu acho que vais conseguir ficar Eu acho que eu tenho o sexto lugar Você consegue? Ah, não É INC Meu Deus do céu Ainda tem aquela outra Essa aqui, ó Não, é INC, amor Essa é a mais complicada Oh, meu Deus Ah Pra acabar bem Meu Deus do céu Meu Deus Peraí, pessoal Esta foi aqui a corrida Eu espero que vocês tenham gostado Foi complicada Pra carago Mesmo Devia ter sido só uma voltinha As de duas Olhem só a quantidade de tempo Que nós tivemos aqui A tentar fazer a porcaria da corrida Ainda fiquei em terceiro Eu tava Eu era pra ter ficado em segundo E fiquei em terceiro Mas pronto São coisas que acontecem Espero então que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Olha Foi o gajo que tinha um murro na cara Foi o canhão Espero então que vocês tenham gostado O que vocês tenham gostado? O que vocês tenham gostado?